Inesquecível, pois, meu coração só quer você pra amar Inesquecível, seu jeito, eu sei você não dá pra imaginar Eu quero ouvir, discutindo os meus sentidos, refletindo os motivos do meu pensamento Eu quero ouvir, cantar os meus ouvidos, refletindo o nosso poder Eu quero ser teu sol, eu quero ser teu ar, voar respiração A fonte deste amor, venho do seu olhar, direto do coração Eu quero ouvir, discutindo os meus sentidos, refletindo os motivos do meu pensamento Eu quero ouvir, discutindo os meus sentidos, refletindo os meus sentidos Eu quero ouvir, discutindo os meus sentidos, refletindo os meus sentidos Eu quero ser teu sol, eu quero ser teu ar, tua respiração A fonte deste amor, venho do seu olhar, direto do coração A fonte deste amor, venho do seu olhar, direto do coração Eu quero ouvir, discutindo os meus sentidos, refletindo os meus sentidos Eu quero ouvir, discutindo os meus sentidos, refletindo os meus sentidos